Nesse vídeo eu vou te ensinar como plantar alho aí na sua casa E para plantar alho é muito simples, olha só Você pode plantar tanto a partir simplesmente de alguns dentes de alho Ou plantar a cabeça inteira de alho, tá? Nesse caso eu vou estar utilizando a cabeça de alho inteira Olha só, vou tirar essa pelezinha aqui de cima Claro, isso aqui não é obrigatório, mas é o que eu mais recomendo Essas pelezinhas também você pode deixar, você pode estar utilizando para fazer inseticida Na horta orgânica não se perde nada Olha só, tira Por que é melhor tirar? Por que eu indico tirar? É justamente aqui que vão nascer os brotos Então é importante você fazer isso, tá? Tirar aqui esse excesso É importante também você tirar essa parte aqui de baixo, olha só Esse excesso, tá? Você faz isso aqui Já vou te ensinar porque é que nós devemos fazer isso Tirar esse excesso, olha só É uma casca bem grossa Tá certo? Ele vai amolecer? Vai sim Mas é melhor que a gente facilite ao máximo aqui para as nossas plantas Para que ela germine, para que ela enraize Para que esse alho aqui enraize com mais facilidade Olha só, bem simples Não precisa você cortar, você simplesmente tira esse excesso, tá? E agora você deve colocar em um copo Em um copo, em um recipiente Essa é a forma mais fácil Colocou aqui Agora o que você deve fazer? Você vai colocar água até... pode ficar até aqui metade dos dentes de alho, tá? Dessa cabeça de alho Se passar um pouco, igual esse aqui, não tem problema Mas o ideal é até a metade Olha só como é simples E o resultado, o resultado é realmente incrível Mas claro, antes de mostrar como é o resultado Depois desse enraizamento Depois dessa germinação aqui do seu alho É importante Se você está chegando agora Já clica para se inscrever aqui no canal E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo como esse Eu sou Renato Oliveira Especialista em plantio e cultivo de plantas orgânicas E sempre trago vídeos como esse para você Olha só Depois de estar dessa forma É importante que você deixe isso aqui na sombra, tá? Deixar na sombra é muito importante Tanto vai manter a água por mais tempo Quanto ela vai germinar Vai enraizar aqui com muito mais rapidez Em média 3 a 5 dias O nosso alho já vai começar aqui Soltar suas primeiras raízes, tá? E olha só o resultado Esse aqui era um alho bem jovem Não conseguiu enraizar muito bem Mas veja só Aqui alguns brotos É dessa forma que fica E olha só O enraizamento Que show de raízes Esse aqui já está com 10 dias Como eu falei E olha só Não brotaram todos Mas esse é o resultado Não brotaram Mas todos enraizaram Olha só Quando você for separar Você toma cuidado Para não estar estragando aqui o seu alho, tá? Isso aqui é a semente E aqui já está pronta Para ser plantada No local definitivo Onde realmente nós vamos ter aqui O nosso plantio de alho Mas Renato Como que deve ser esse plantio? A forma de plantio Também é muito simples Olha só É o importante Isso aqui é muito importante, tá? Que você Olha só Você pode fazer um buraco Com o dedo mesmo assim Você coloca aqui Você pode aterrar Completamente Tá? Seu dente de alho Deixa só Essa partezinha de fora Só um biquinho Assim Principalmente Se não tiver Com Como é esse caso aqui Você deixa só esse biquinho de fora O restante Você pode aterrar Também O distanciamento Entre uma planta e outra Você vai deixar em média De 10 a 15 centímetros De distanciamento Olha só Deixando só uma pequena parte de fora Entre 10 e 15 Entre uma fileira e outra É indicado Que você deixou Uma média de 25 centímetros Nesse caso aqui Vou plantar Poucos aqui Vou plantar apenas 5 Nessa jardineira Então vou deixar Um de um lado Do outro aqui Centralizado Para ficar uma distância Razoável aqui Nesse caso aqui Está uma média De uns 15 centímetros Entre uma planta e outra E claro Toda vez que você Fizer uma plantação Você tem que vir aqui Com uma boa rega Tem que molhar bastante Isso aqui É muito importante Essa regra inicial Mas claro Você não vai molhar Simplesmente O que você colocou o alho Você deve molhar aqui Em todos os lugares Caso tenha ficado Uma parte grande Para fora Você pode Com a mão mesmo Colocar um pouco Mais para baixo Olha só Depois de estar molhado Isso aqui é bem Simplesinho de fazer Olha só Deixa só essa partezinha Mesmo de fora Esse que já germinou Que já tem aqui Seu broto Aliás Você pode Aterrá-lo Completamente É importante Essa primeira regra Que você coloque Até a água Começar a escoar Aqui por baixo Essa regra principal Essa regra primeira Ela é essencial Para que o seu alho Já comece a se desenvolver Já não sinta muito Isso aqui é muito importante Saiba que o alho Saiba que o alho Gosta de sol pleno Então deixa ele Com bastante sol Pelo menos 5 a 8 horas De sol por dia E a colheita Vai acontecer em média De 5 a 6 meses Quando as folhas Começarem a murchar Esse vai ser o período Ideal para a colheita Do seu alho Como você viu É simples plantar alho Não tem dificuldade Depois de enraizar Coloca lá no lugar Deixa no sol Não esquece do sol Isso aqui é muito importante Gostou desse vídeo Ele foi útil para você Deixa o like Clica também para se inscrever No nosso curso Horta caseira sem segredos Eu vou deixar ali Vou deixar aqui E claro Esse vídeo aqui Ensinando como plantar cebola Clica lá e confere Renato Pomari Horta Sustentáveis por aqui Fiquem todos com Deus E um grande abraço